Pessoal, notícia muito urgente, dando um recado velado a alguns ministros do STF, André Mendonça acaba de determinar. Então a Defensoria Pública de Minas Gerais defendeu junto ao ministro André Mendonça um habeas corpus para uma mulher que furtou R$ 120 em fraldas de uma loja de Montes Claros em 2017. A Defensoria argumentou no pedido que o roubo se tratava de uma conduta insignificante, considerando o baixo valor dos produtos que ainda foram restituídos. O órgão ainda argumentou que a mulher é mãe solteira de três crianças. A criminosa chegou a ficar presa por 19 dias pelo crime, mas respondeu ao processo em liberdade. Então, mas só que o ministro André Mendonça acabou de negar esse pedido. Em sua decisão, André Mendonça seguiu o entendimento do UTJ Minas Gerais e do STJ, que levou em consideração o fato de a mulher já ter sido condenada duas vezes anteriormente por furto e receptação. Mendonça ainda discordou da posição da Defensoria e se tratar de um valor insignificante. André disse que o valor representava mais de 10% do salário mínimo vigente à época, que era de R$ 937. Então, o ministro utilizou como referência outras decisões anteriores de cortes superiores, que levaram essa base de comparação como critério. Mendonça ainda afirmou no final que a decisão é proporcional ao valor baixo, mas não ínfimo dos bens furtados e da reincidência da condenada. Então, agora a decisão do ministro foi encaminhada à PGR, que se manifestará sobre o caso. Então, pessoal, André Mendonça nega a habeas corpus para a mulher que furtou R$ 120 em fraldas.